Uma equipa de investigadores da Faculdade de Engenharia do Porto desenvolveu uma tecnologia inovadora de soldadura de vidro, até agora considerada impossível. A invenção foi obtida em colaboração com a empresa EFASEC. A patente foi vendida por 5 milhões de euros e o processo será agora utilizado na produção de painéis fotovoltaicos mais baratos e eficientes. Este robô faz uma amostra daquilo que pode vir a ser um painel fotovoltaico do futuro. Mais barato, durável e eficiente. A aplicação direta da nova tecnologia inventada e desenvolvida na Faculdade de Engenharia do Porto em parceria com a EFASEC. Soldadura de vidro através de laser, mas a uma temperatura mais baixa. Algo até agora impossível. Temos aqui duas lâminas de vidro que estão soldadas usando um cordão também de vidro. Nós fazemos incidir o raio laser sobre esta linha e ela funde. E tem aplicações para as células fotovoltaicas porque permite resolver um problema que é da selagem estanque. Conseguimos ter uma temperatura que se distribui mais homogeneamente e por mais tempo e proporciona a soldadura. Este projeto é especial porque vai mudar o estado da arte atual em termos de captação de energia solar e transformação em energia elétrica por permitir que essa utilização se faça a partir das janelas dos edifícios e não dos painéis colocados no topo dos edifícios como até agora se verificava. E portanto, desse ponto de vista, acaba por ser uma mudança radical. A ideia verdadeiramente luminosa teve o engenheiro químico Adélio Mendes há oito anos. Desde então, com o irmão e Luís Andrade, também investigadores, desenvolveram o projeto apoiado pela EFASEC, o laboratório do Centro de Inovação da Universidade do Porto. Agora a patente foi vendida por 5 milhões de euros a uma empresa australiana. Fizemos um acordo com uma empresa líder a nível mundial nesta área de BIPV, de aplicações fotovoltaicas para fachadas e que pode difundir isto e passar para o mercado de uma forma muito mais eficaz. É muito dinheiro. Dinheiro, quem é que fica com ele? Parte foi quem arriscou e acreditou em nós, ou seja, a EFASEC. Parte somos nós e já o recebemos em equipamentos e parte vamos recebê-lo numa percentagem que vem diretamente deste bolo que vai ser entregue. Dentro de dois anos já poderão estar no mercado internacional os painéis fotovoltaicos, fruto da tecnologia criada por estes neurónios portugueses. Mas as novidades não acabam por aqui, a indústria eletrónica também está interessada em usar a mesma técnica.